Se passou muito tempo tentando entender como melhorar os produtos dentro da construção e pouco se pensou em como melhorar os processos. Minha história na construção civil são de gerações passadas. Projetos complexos são os meus favoritos. Liderança é uma soft skill primordial para todo gerente de projetos. Tratar o projeto com uma gestão mais moderna, combinando melhor essas informações, envolvendo mais as pessoas dentro do projeto e tendo, claro, sucesso no final de cada empreitado. 50% da equipe dos professores do nosso curso são mulheres. Me divirto ensinando, me divirto falando com pessoas. Aí eu acho que eu vou levar essa experiência, um pouco dessa experiência para o resto da vida. Legenda Adriana Zanotto